Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já esperando pelo programa da Tamires? Eu fico super feliz em saber que você está do outro lado, aguardando o nosso trabalho. É gratificante para nós, mas agora que nós estamos na TV UP, a TV feita por você e que está crescendo muito e isso me deixa feliz. Quero mandar beijos e abraços para o pessoal de Guaíra que está acompanhando o nosso trabalho todos os dias e também Cianorte, isto mesmo. E claro, a nossa cidade de Umarama que é tudo de bom e muitos outros municípios. Dezenas de municípios que estão acompanhando o programa da Tamires. Parabéns à direção da TV UP, que estamos crescendo muito. É isso mesmo, gente. Vamos crescer. Pode ter certeza que vamos agradar muitas pessoas, milhares de pessoas. E hoje no programa nós teremos o profissional Dr. Paulo Igor Rauhen, ele que é oftalmologista da clínica Oftavita. Ele também trabalha no Oftavita. Ele e o Dr. Augusto são sócios do Hospital Oftalmológico da cidade de Umarama, no Paraná. E hoje no programa ele estará falando sobre retinose pigmentar, que é um assunto bem interessante e também sério. Então fique por aí porque o assunto é bem bacana. Eu vou e volto já em nome de Oftavita. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter o parceiro Eu sou o Cicred Vão do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Bom, gente. Agora, voltando do comercial, vamos com perguntas para o Dr. Paulo Igor Rauhen Ele, que é o Sácio Turangusto, né? E que atende nessa clínica linda, maravilhosa que é o Oftavita Hospital Oftalmológico A pergunta que veio pra ti Mas antes, tudo bem? Tudo ótimo Tudo perfeito e contigo? Tudo certo Tudo bom Como que está a clínica nova? Como é que estão os atendimentos? Tudo certo? Pois é, estamos aí Já até noitinha aí, né? Mas a gente está trabalhando bastante, graças a Deus Isso é bom, né? E é muito importante também as pessoas saberem que nós temos um especialista em doenças da retina E também catarata na cidade de Humarama, no Paraná Muitas pessoas perguntam, mas aonde que esse médico atende? Né? Porque gostam muito das explicações do médico, a desenvoltura do médico Eles querem saber, pra onde que é esse médico? Aí a gente explica, né? Fica no Paraná, na cidade de Humarama, município de Humarama Então, precisou? É só entrar em contato nos contatos que está aí no rodapé do vídeo com a clínica Vamos lá com a primeira pergunta, então, pra ti, doutor Aqui tem perguntas repetitivas, então, vamos fazer uma que você já responde, mas outras Doutor Paulo, eu tenho 59 anos, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais Um abraço pra todos vocês, que Deus abençoe Aliás, nós estamos no Brasil e estamos fora dele também Estamos em outros países Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês Retinose pigmentar Eu descobri a doença, doutor Paulo, depois dos meus 30 anos Antes disso, convivia com a miopia de mais ou menos 18 graus O que tem de novo no mercado? O que fazer, né? Tudo bem, de novo Bom, agradeço os comentários aí sobre o nosso hospital oftalmológico Só vou, já que você entrou no assunto Realmente, a oftalmologia, a retina, tudo isso exige, além de conhecimento científico, muita tecnologia Verdade E hoje, em Morana, nós temos tudo isso Graças a Deus Nós recebemos muitos pacientes Que passaram até com outros colegas na cidade E que são encaminhados para outras cidades Para realizar tratamento de retina Então, tudo que é feito no mundo A gente faz aqui em Morana E com um nível científico, um nível técnico muito alto Não só a parte tecnológica está no topo Mas a nossa parte de mão, de cirurgia, nossa parte científica está muito apurada Então, não tem motivos, né? Para a população sair de Morana Para realizar algum tipo de procedimento nessa área Verdade É, retinose pigmentar Uma doença de herança genética Muito conhecida pela gente Uma doença muito séria Uma doença que tira pacientes na idade produtiva Pacientes jovens, tira do mercado de trabalho Pessoas jovens são cometidas Jovens Ela é uma doença genética O paciente já herda ela Só que ela não, nos primeiros anos de vida, ela não te incomoda Ela é uma doença que vai aparecer a partir aí Entre primeira e segunda década de vida Começa com uma estranha sensação De cegueira De embaçamento visual à noite E uma doença que acomete o campo de visão das pessoas Começa tirando a visão de fora para dentro Então nos estágios iniciais Essa questão da visão periférica Que fica ruim e pior à noite Ela acomete no início os bastonetes Por isso essa característica de ter a perda de visão mais à noite E posteriormente com o avançar da doença A visão central E aí já acomete mais os cones Que são células responsáveis pela nossa visão no claro Então Essa paciente Ela tem razão de estar muito aflita É uma doença que nos preocupa muito É uma doença que Através de estudos Ao longo do tempo Se achou que Tratar com isso era bom Com reposição de vitamina A Seria bom para retardar a doença Mas como ela tem uma origem genética Nossa esperança De tratamento disso Está Na terapia gênica Na terapia com células tronco Mas nada disso Ainda é um cenário Palpável Que a gente indique para os nossos pacientes Isso ainda é Estudo Grupos de estudo Em diversas universidades Brasil, exterior Mas ainda não há nada concreto Infelizmente Essa doença Ela citou a característica da alta miopia Então pode fazer parte do quadro Não é que a retinose Cria a miopia Mas ela faz parte desse quadro Assim como uma catarata Às vezes bem precoce O indivíduo já tem uma catarata E você vai ver Poxa, mas por que uma catarata tão precoce? E aí você avalia melhor E acha toda Essa alteração Na retina E que em Fases iniciais O médico que ele não é Aquele médico especialista em retina Pode passar Desapercebido isso E não vê o problema Entendi Então e às vezes com um exame mais técnico Mais específico Aí você consegue detectar esse problema Mas A gente fica muito triste Porém Ela está com trinta e tantos anos Tem muito tempo de vida pelas frentes Ela está com cinquenta e nove Mas a miopia ela teve na idade de trinta anos Então assim Tem Gente aí Cientistas Tentando E a gente sempre está de olho nisso tudo Porém Nada de concreto na retinose pigmentar Ainda Doutor Paulo Sempre nós falamos Nós tomamos vitaminas Para nos fortalecer Para que nós possamos ter qualidade de vida Não tem nenhuma vitamina Que fortaleça nossos olhos também E faça Umas gotinhas Para deixar a gente melhor Essa é uma pergunta Muito frequente Dentro do consultório Quem não gostaria Poxa Não estou enxergando bem Eu vou tomar um negocinho aqui Para ficar melhor Você sabe que isso foi Recentemente Foram fechados Vários laboratórios E aí com falsas promessas De vitaminas Para doenças oculares Doenças que Como eu disse Deixa para os cientistas Né Para os médicos Fazerem Esse tipo de De avaliação De diagnóstico De tratamento Mas não Isso cai Aí na mídia Ah Tome isso Tome aquilo Com interesses financeiros Né A única doença A única doença ocular Que Que está relacionada Com o uso de vitaminas Tá É a degeneração Macular Relacionada à idade Que um Determinadas vitaminas E antioxidantes São indicados Porque É É Retardam O avanço Da doença E nem é para você É Curar a doença Tá É para você Tentar retardar O avanço Da doença Então isso Não Não tem milagre Né Algumas Outras Alterações Oculares São causadas Por deficiência De algumas vitaminas Específicas Daí sim Né Mas agora Meu olho está fraco Após os 40 anos Geralmente as pessoas Precisam de um óculos Para perto Certo É a presbiopia E quanto mais idade Maior esse grauzinho Para E a gente encontra Propagandas de pessoas Dizendo que tem vitamina E exercícios Do olho Para isso A internet Às vezes tem que tomar Muito cuidado Exato Isso Não existe Mas Como essas situações Específicas Que eu te falei A gente prescreve Então Para certas situações Té Maria Eu tenho Tração Vítrio Retina Macular O tratamento É só cirúrgico Doutor Paulo Perfeito Essa É uma alteração É uma doença Ocular Que Ninguém quase Ouviu falar Certo A não ser Que ele tenha O nome dessa doença Certinho Se chama-se Síndrome Da tração Vítrio Macular Tá Então É uma Uma doença Da interface Entre o Vítrio E a retina A mácula É o centro Da retina Eu vou aproveitar Mostrar para vocês Não sei se consegue Pegar aqui Para a gente Te mostrar O vítrio É essa substância Gelatinosa Aqui É um gel Formado por Proteínas Água Colágeno E a retina Esse tecido Laranja Muito importante Tem o trabalho De captar A luz E informar O nosso cérebro Do que a gente Está enxergando Essa A retina Essa Separação Entre O vítrio E a retina Aqui no centro É uma É uma fonte De alterações Visuais Muito frequente Alguns pacientes Têm a doença A alteração Da visão Por um problema Aqui E esse Existe um exame Específico Para você estudar A interface Do vítrio Com a mácula Com a retina Que se chama Tomografia De coerência Óptica A gente fala Sempre A sigla OCT O OCT Tem por característica Dessa avaliação Então imagine Enquanto você Não tinha OCT Que é uma ferramenta De uns 30 anos Mas você Tinha muitos pacientes Que você não sabia Porque ele não estava Enxergando Você não tinha Como avaliar Isso Tá E a síndrome Da tração O vítrio macular Fonte da pergunta Eu tenho um exemplo Aqui Se dá Aqui Consegue ver? Aqui nós temos Uma imagem De um OCT Normal Onde você consegue Ver essa linha Aqui Em contato Com a mácula A mácula É essa área Que faz a depressão Aqui Isso é completamente Normal Em algumas pessoas O vítrio Resolve Puxar A retina Devido a uma Adesão Muito forte Aqui na mácula Olha só Isso é uma Tração O vítrio Está Puxando A retina Olha a retina Aqui Tracionada Você tem que Cortar Aqui E aqui Você tem que fazer Uma vitrectomia Você tem que tirar Esse gel forte E com muito cuidado Trabalhar nessa Adesão Aqui Então é uma cirurgia Frequente A gente faz Esse tipo De cirurgia Então a pergunta Foi se é sempre Cirúrgico Existem Quando você tem O grau Um Grau leve Da doença E aí eu posso Mostrar aqui Nesse caso Você não Precisa Operar Você pode Esperar Você pode Acompanhar Esse paciente Não é uma situação De emergência Por que Acompanhar Porque existe A possibilidade Do vítreo Se soltar Sozinho Baseado Em estudos 60% Dos pacientes Com esse Grau de tração Aqui Eles Podem Melhorar Espontaneamente Então se eu Vejo um paciente Com esse caso Desse OCT Aqui Eu falo Para o paciente Você pode Fazer a cirurgia Mas Nós temos 60% De chance De melhorar Então vamos Acompanhar Se houver A evolução Cirúrgico Isso é cirúrgico Isso já Faria cirurgia Acontece muito isso Acontece bastante E é sempre Podemos falar Que é comum Olha Relativamente comum Eu acabo vendo Isso Claro Porque Acabo Eu Sendo Sendo pacientes Encaminhados Mas não é Difícil A gente Encontrar Pacientes Com esse Problema E as vezes O paciente Ele não Você imagina Ele não Chega aqui Dizendo que tem Síndrome da tração Vitrimacular Muitas vezes Ele vem dizendo Doutor Eu preciso trocar Meu óculos Eu estou enxergando mal Do olho direito É sério E aí você vai examiná-lo O óculos não resolve Aí você olha Ele não tem catarata Poxa Mas de onde que está vindo isso Aí você olha A retina Você vê Isso A gente vê algumas alterações Que nos orientam Mas aí você vai lá Preciso fazer o OCT Aí você faz o OCT E vem a alteração É como se pensasse A tupi Exatamente A retina A retina Pensa a retina O nome ele é Autoexplicativo Porque ele já diz Síndrome da tração Do vítreo Na mácula Vítrio macular Eu sinceramente Admiro muito vocês Cirurgiões Na área da oftalmologia Porque Vocês Tanto o senhor Como o doutor Augusto Vocês São cirurgiões De uma parte Tão delicada A cirurgia Como um todo Na medicina Ela é algo assim Apaixonante E a gente fica Né Mas antes disso Que ser cirurgião É Né A parte mais linda Que a gente tem É o olho É o olho É É um colorido Muito lindo O olho É o olho É assim Exigir muito Do cirurgião Né Porque São espaços Muito pequenos Tudo Tudo mini Né São a retina Mesmo Essa área Aqui da retina Você imagina Você acha Que essa Esse espaço Aqui Né Isso aqui Mede A retina Tem uma espessura De 200 Micrômetros De espessura Você pega Um milímetro Da régua Um milímetro Você corta Em dez E você pega Duas partezinhas Ali Ali é a sua retina Né Então A tecnologia Tem que estar envolvida E a mão Tem que estar firme Também E o olho Do médico Também É Exatamente Tem que estar Chegando muito bem Né Então isso faz parte Doutor Eu vou te deixar A vontade Para você deixar Um recado E para o pessoal De casa Né Doutor Paulo Ele atende Aqui no Oftavita Eles são sócios Ele e o doutor Augusto Legnani Neto Os dois São oftalmologistas São cirurgiões Também Tá Tanto o doutor Paulo Quanto o doutor Augusto Dois especialistas Hoje Uma clínica Muito bem montada Uma clínica De ponta Para atender Vocês De uma rama E toda a região Né Se você se sentir Assim Eu gostei Da entrevista Do doutor Paulo Gostei da entrevista Do doutor Augusto E gostaria De vir Para a cidade De uma rama Fazer uma consulta Com eles E depois da consulta Ou fazer uma cirurgia Pode se sentir seguro Porque aqui nós temos Um hospital oftalmológico De ponta Eu te garanto Porque eu já fiz Tá E o doutor Aldo Pesarine Né Cardiologista Cirurgião cardíaco Que foi Que estreou O centro cirúrgico Do oftalmológico Foi muito bom Um abraço Aí doutor Meu grande amigo Já de longa data Esse é muito bom Primeiro que estreou O centro cirúrgico Foi um médico Pense nisso Gente É sério mesmo E é de ponta Não precisa Sair da cidade De uma rama Para ir Para grandes centros Né Em busca De um especialista De retina Como nós temos Nós temos aqui hoje Porque eu falo que O Morama hoje É o centro já De saúde É um centro De saúde Maravilhoso Tem tudo o que você precisa Combinado? Doutor Muito obrigada Que é isso Quem agradece Sou eu Quem agradece É o Oftavita Pela presença de vocês Até qualquer momento Obrigado Eu vou ficando por aqui Com o doutor Paulo E doutor Paulo Igor Howe Ele é especialista Doenças da retina E também catarato Eu vou para o apoio cultural E volto já já com vocês Cada dia no Cicrede é assim No Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É tempo quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É Quero parceiro Eu sou o Cicrede Vão do Brasil inteiro Não é só dinheiro É tempo quem contar Abra sua conta no Cicrede Meus queridos amigos Eu já estou na cozinha Para fazer a nossa culinária No dia de hoje Hoje nós vamos fazer Biscoito de fubá Com amido de milho E coco Coco ralado É uma delícia Eu tenho certeza Que vai agradar Você E a sua família Já estou aqui na meia cozinha Porque hoje nós vamos fazer O biscoito de fubá Sem glúteos Sem lactose Tá Açúcar bem reduzido É uma receita prática Poucos ingredientes É biscoito de fubá Com amido de milho E coco ralado É uma delícia Vale a pena você estar fazendo Então nós vamos começando A nossa receita No dia de hoje Vamos começar pelos ingredientes secos Vamos colocando o fubá Vamos colocando O amido de milho Uma xícara de cada Você adota aquela xícara Que você toma café de manhã Normal Não é aquela caneca Tá Então você adota aquela xícara Normal Para os ingredientes A xícara que você colocar O fubá Tem que ser aquela xícara Para todos os ingredientes Então aqui eu já coloquei Ok Eu vou colocar aqui já O meu fermento É uma colherinha de sobremesa Está bem mexidinho Agora eu vou colocar 50 gramas de coco ralado Procure colocar O coco Sem adição de açúcar Então aqui Olha bem mexidinho Fica uma farinha bonita Agora Eu vou colocar Um ovo Se não for suficiente Você vai ver tudo isso aqui Fala assim Puxa Não vai leite Não vai nada Para amolecer essa massa Então Eu estou pegando Aqui meia xícara De óleo Então o que nós vamos fazer aqui Eu vou mexer isso aqui Mas eu vou Colocar a mão na massa E você vê que não dá ponta A massa está ficando dura Alguma coisa assim O que você vai fazer Às vezes é falta de ovos Né Porque às vezes é um ovo grande E você colocou um pequeno Então aqui Eu vou colocar Ovos Tá Eu vou colocar mais dois ovos Para dar ponto Na minha massa Eu vou colocar uma colher De margarina Aquela Sem lactose Para vocês aqui Tá Eu vou colocar aqui Para a gente poder dar o ponto Você pode usar a margarina Sem lactose Você pode usar a vegetal também Agora o que nós vamos fazer Vamos Limpar a nossa bancada Que já estava limpinha E esterilizada E vamos pôr A nossa massa Na bancada É mais uma culinária Sem glúteos Sem lactose Para vocês Tá Agora você Amassa Aqui está prontinho Para a gente enrolar Vamos enrolar Os biscoitinhos Faz assim Porque para ele não abrir Não abrir a massa Porque ela racha Tudo que tem fubá Fica mais sequinho Bom Agora nós vamos Organizar os biscoitinhos Bolinhas Vamos deixar Aqui E você procura fazer bolinhas Do mesmo tamanho Bom pessoal Eu já estou quase concluindo Estou Fiz bolinhas E achatei com o garfo Agora Bom Falta mais uma Você faz assim Eu coloquei um pouquinho De amido de milho Aqui em cima Da minha bancada E eu Achato o biscoitinho E daí Agora Está prontinho Para ir ao forno Ok Então como eu já falei Para vocês Hoje eu fiz uma mudança Em vez de colocar A margarina comum Nós colocamos o que Óleo Óleo de soja E colocamos também Uma colher De margarina Sem lactose Você pode usar Ou De vegetal Não precisa usar A margarina comum Porque ela contém leite Ok Então é isso Agora Eu vou levar Para o forno E mostro Para vocês Essa forma De biscoitinhos Prontinha Culinária Concluída Né Tudo bem Gente Uma observação Eu coloquei gotinhas De chocolate Sobre os meus biscoitos É o chocolate 70% Não quer colocar O chocolate Não coloque Tá bom Eu coloquei Porque aqui Na verdade A minha equipe Não são intolerantes A glútea E a lactose Então eu coloquei Chocolate Tá Só para dar Uma beleza Para meus biscoitos Então Eu vou experimentar Mas a nossa receita Está concluída Hum 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 Então Ficou uma delícia Pode fazer Então gente Mais uma observação É Eu fiz com óleo Para facilitar A sua vida Você que é intolerante A glútea A lactose Então eu quis É dar uma ajudinha Aí para você Então vamos colocar Óleo de soja Tá Uma xícara Meia xícara E uma colher De margarina Sem lactose Ou margarina vegetal Nós já temos No mercado Eu não vou falar a marca Porque eu não ganho Nada para isso Mas nós temos Uma margarina No mercado Que já é 100% Vegetal Então procure Que você vai encontrar Ali no seu mercado Nós sempre temos Por aqui Algo parecido Faça Esse delicioso E a receita Da Tamir Está concluída Cada dia no Cicrede É assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta No Cicrede Eu fico por aqui Deixando meu beijo Um abraço Muito obrigada Pelo carinho E atenção de vocês Eu volto A qualquer momento Com mais uma edição Do programa da Tamir Para vocês Tchau, tchau